Polícia Militar E vale destacar que a Polícia Militar em Caxias embora seja uma responsabilidade do governo do estado do Maranhão mas aqui em Caxias conta com o apoio irrestrito da Prefeitura Primeiro, Prefeito Fábio Gentil que tem sido um grande parceiro a todas as instituições de segurança deste município Polícia Militar, Torpeiro, Guarda Municipal, Agentes de Trânsito e agora recentemente os atiradores do time de guerra que também colaboram muito